Música A diretoria do CPP esteve presente nas discussões de segundo turno da reforma da Previdência do governador João Doria, que aconteceu na noite do dia 19 de fevereiro, na Assembleia Legislativa de São Paulo. No dia anterior, o texto base foi aprovado em primeiro turno, com 57 votos favoráveis e 31 contrários. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários passar por dois turnos. A proposta do governo altera a idade mínima para a aposentadoria, sendo 60 anos para homens e 57 anos para mulheres, e aumenta a alíquota de contribuição de 11% para 14%, entre outras questões. Servidores públicos acompanharam a sessão plenária, que foi cheia de protestos e discussões calorosas, o que adiou a conclusão da votação para o início de março. Nós já temos uma Previdência, então procurar ver os pontos fracos, mexer nisso aí, tudo bem. Mas uma reforma que vai prejudicar totalmente o funcionalismo público, no nosso caso, o magistério, os professores. É impossível que a gente queira aceitar. Nós estamos vendo aí, a Assembleia está lotada, o povo está falando. Como diz a voz do povo, é a voz de Deus. Nós estamos aqui dando apoio aos que estão conosco, que são contra essa reforma, esses deputados que ainda têm um pouco de consciência. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL